Olá, vamos tratar agora da Auditoria Interna Operacional em processos de contas a pagar. Agora, também devemos tecer aqui algumas considerações iniciais, quando a Auditoria Interna avalia operacionalmente os processos de contas a pagar, quanto aos riscos e sistemas de controles, identificando aspectos de ineficiência, desperdícios e práticas abusivas, recomendando subsídios para melhorar a gestão dos recursos aplicados. No planejamento inicial dessa Auditoria, o Auditor deve procurar, então, levantar todas as necessidades que ele precisa, referente às informações gerenciais, para planejar o seu trabalho de Auditoria. Nesse momento, também, ele vai delimitar o que vai ser realizado, quais as contas a pagar que ele vai auditar, e o que ele precisa conhecer em termos de processo. E, nesse momento, também, define as diretrizes e prioridades, alinhando-as sempre com os objetivos estratégicos da administração. Também, nesse momento, ele constata todas as facilidades, recursos disponíveis e flexibilidade necessária que ele precisa para contornar possíveis situações imprevistas ou sazonais que possam ocorrer durante as diversas etapas dessa Auditoria. Na revisão dos controles internos e processos de duplicatas a pagar, fornecedores e outras contas, devem ser observados os pontos de controles internos seguintes. As compras devem ser realizadas de acordo com alguma modalidade de cotação ou licitação definida pela empresa ou por definição legal, no caso, das empresas públicas. Deve ser indicada, previamente, pessoas que aprovam e autorizam essas contas. A empresa deverá ter, também, um escalão dos valores das aquisições para definir os níveis de aprovação e responsabilidade pela autorização dessas compras. Os serviços de compras devem ser separados dos serviços de recebimento, dos materiais ou bens e dos serviços de pagamento e dos serviços de contabilidade. Os serviços de controle do contas a pagar devem ser separados da área de compras, da área de estoques e do controle de tesouraria e de contabilidade, também. Devem ser mantidos, também, registros individuais para controle dos pagamentos de acordo com as datas de vencimento. As pessoas que aprovam ou autorizam compras não devem ser as mesmas que assinam cheques para pagamento ou assinam autorização bancária, ou seja, para débitos em conta para créditos bancários dos favorecidos. A documentação comprobatória de qualquer conta a pagar deve ser identificada como paga após os pagamentos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma